Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Abrindo Caixas, eu sou da semana 30, segunda semana da nossa vitrine 8, então vamos lá conferir o vídeo de hoje. Bom pessoal, semaninha 30 na área, segunda semana da nossa vitrine 8, tá? Não deu pra mim fazer o Abrindo Caixas da primeira semana, gente, não deu, foi muito corrido semana passada, vocês não estão entendendo. Minha caixa chegou atrasada, porque teve aquele negócio do apagão lá no site, enfim, meu site era pra fechar na sexta, aí na sexta deu aquele negócio lá, não tinha como entrar, não deu, só foi liberado o site meia-noite praticamente. Então eles colocaram o site pra fechar segunda, e praticamente entre terça e quarta era pra minha caixa chegar, minha caixa só veio chegar quinta-feira. Então não deu pra mim fazer o Abrindo Caixa, era a semana da minha caixa premiada, então assim, foi uma loucura, então não deu, infelizmente não deu pra mim fazer o Abrindo Caixa da primeira semana, que sempre é a primeira semana onde tem as novidades, enfim, várias coisas, mas infelizmente não deu. Mas estou eu aqui pra fazer o Abrindo Caixa da segunda semana, tem coisas que eu deixei guardado pra mostrar pra vocês e tem outras que não deu pra me deixar. Então bora lá, gente, vou começar mostrando pra vocês o nosso pegador, esta pinça aqui que eu sou apaixonada, olha só. Vou mostrar o detalhezinho pra vocês, como vocês podem ver, aqui é mais larguinho e aqui é mais fininho, tem esses detalhezinhos aqui, tá? Eu gosto muito dessa peça, eu tenho uma, a minha é preta, tem o nomezinho tapoeira aqui, a minha é preta, uso muito, uso pra quando eu tô fazendo algo na airfryer. Um peixe, um filé, uma linguiça, qualquer coisa na airfryer, assim, batatas, que às vezes eu faço aquelas batatinhas, é batata normal, só que com temperinho, fica bem gostosa. Gente, eu não sei como que chama, mas umas batatinhas que eu faço com maionese, enfim. E pra mexer, gente, é maravilhosa. Eu amo essa peça aqui, amo, amo, amo de paixão. Eu tenho uma preta, gosto muito. Se você não tem ainda, aproveita, adquire, se eu não estiver enganada, ela tá no valor de R$44,90 na nossa vitrine. E é assim, maravilhosa. É a mesma cor da garrafa de café, tá, que veio. Então é maravilhosa essa peça, tá? Da vitrine também tive venda dessa micro plus aqui, olha só que linda. Ela tem a capacidade de 1.5 litros, ela vem com duas tampas, a tampa de policarbonato e essa tampa branca aqui. Olha que linda. Aqui dá pra você fazer de bandejinha também, pra colocar alguns, caso você queira. E aqui, se você quiser levar assim na geladeira, né, sobrou alguma maionesezinha, dá pra colocar assim na geladeira, que ela vem com essa outra tampa aqui. Tá, olha que linda, fazer uma bela sobremesa, quando for levar a mesa, deixar assim, ó. Olha que coisa mais linda, gente, de policarbonato, tá na nossa vitrine aí, tá? Disponível para pedidos. A nossa micro plus oval. Da oferta da hora estava o nosso tupper alho, tupper alho não, tupper cebola, na cor neon, aeropackzinho, aí teve uma cliente que pegou um e a outra ficou com outro pra daí dividir e ficar um valor legal pra ambas, tá? Então tava na nossa oferta da hora o nosso tupper cebola aqui, esse neon, muito grande, então cabe bastante cebola aqui dentro, tá? Bastante mesmo, ó. E fecha aqui, ó. Tá vendo? Super seguro, maravilhoso. Da nossa vitrine também, semana passada eu tava com as três e agora essa semana eu só tive venda dessa daqui, que é a nossa Basic Lighting, que é a nossa vitrine nessa corzinha aqui. 550 ml com divisórias, não vai ao micro-ondas, não vai ao freezer. Pra você colocar um lanchinho, uma frutinha, uma saladinha, mas não pode levar ao micro-ondas, tá? E ela é assim, ó, com divisórias, tá nessa cor na vitrine, tem a cor azul e tem uma corzinha mint, tá? A mint e a azul, elas têm transparência, já essa daqui, como vocês podem ver, ela não é transparente, tá? Então tá disponível também lá no finalzinho da nossa vitrine. Também no finalzinho da nossa vitrine tem a nossa Tupper Redondinha, que tá em três cores. Essa cor aqui lilásinho, tá na cor creme, que é um tonzinho de amarelo. E tá na cor vermelha. Lindíssima, só a vermelha também, que tem uma transparênciazinha bem de leve. Essa cor é simplesmente linda, gente. Tupper Redondinha 500 ml. Olha que cor maravilhosa. Linda, apaixonada nessa cor. Da nossa oferta da hora estava disponível o nosso... A nossa Tupper Redondinha de Tomate da linha Popbox. Quem quiser tem um disponível, tá? 500 ml. Olha só que linda, Tomate Popbox, disponível aí pra quem quiser. Essa daqui estava na nossa oferta da hora também, mas já tá vendida. Olha só, que linda. A nossa Ilumina de 350 ml. Também na nossa oferta da hora estava esse porta tudo aqui. Eu acho que não tem escrito aqui, mas se eu não me engano ele é de 3 litros, 3, 4, uma coisa assim, tá? Mas eu acho que é 4 litros, ó. Transparente. Tampa azul, tá? Estava na nossa oferta da hora. Da nossa vitrine temos aqui o nosso kit Touch Fresh. Esses daqui são os retangulares. Vou mostrar pra vocês as litragens. Esse é de 1,3 litros. Como vocês podem ver, transparente. Então, fica visível aí pra na hora que você for organizar algo, guardar alguma coisa na geladeira. Seja na sua dispensa, não vai ao freezer nem ao micro-ondas. Essa daqui é de 2,85. Vou mostrar já o detalhe da tampa pra vocês. E essa daqui é o tamanho maior, que é a de 4,4 litros, ó. Aqui é um ladinho mais fosco, aqui é mais, né, brilhantezinho e mais fosco de novo. A tampinha é assim, nessa cor. Deixa eu ver se eu consigo abrir sentada. Consigo, ó. Bem grande. 4,4 litros. E pra fechar, só apertar aqui, ó. Tem essas duas detalhezinhas aqui. Você aperta e fecha. Porque sentada fica um pouco mais difícil, mas eu acho que eu ainda consegui fechar, tá? Olha só, que linda, gente. Então, temos disponíveis nesses tamanhos na vitrine. Todas elas com valor promocional ou separada. Kit completo, se você quiser também. E além dessas retangulares, a Isovaz também está disponível pra pedido, tá? Porém, a Isovaz eu não estive vendo essa semana. Tava na primeira semana, mas já foi embora já, tá? Então, olha só que linda, gente. Tá disponível na nossa vitrine, né? Se quiser, o kit tá no valor promocional. As peças individuais também tá promocional, tá? E também temos aqui o nosso belíssimo kit churrasco. Que eu já falei que eu vou pegar um kit desse pra mim. Na última semana eu vou já pegar um kit desse pra mim. Pode ter certeza que eu vou pegar um kit desse pra mim, gente. Porque eu não tenho nenhum kit churrasco, né? E às vezes a gente gosta de fazer um churrasquinho aqui em casa, né? Um churrasquinho que não gosta, né? Um churrasquinho é bom. E deixa eu mostrar pra vocês aqui as litragens. E o formato direitinho. Essa daqui é a nossa toque mágico de 4.4 litros. 4.4 não, gente. 4.3, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem melhor. Ó, toque mágico. Esse tom de azul noite. Muito bonito. Colocar de pertinho aqui pra vocês verem, ó. Hora do churrasco. Eu não tenho nenhum kit churrasco, gente. Vocês acreditam? Nenhum, nenhum. Mas isso eu vou pegar pra mim. Porque eu gostei muito da cor. Por ser uma cor escura, sabe? Com o vermelho. Eu acho que super combinou. Aí temos aqui a instantânea de 585 ml. Essas daqui eu já mostrei pra vocês, né? Que elas vieram na oferta da hora. Como pré-venda. Aí aqui a toque mágico de 550. Isso. 550 ml, ó. Uma pincinha ali. Linda, linda, linda. E aqui é a de 1.5 litro, né? Que é o pote master. Olha só. Bem legal. Então você aí que não tem a sua linha de churrasco, o seu kit churrasco, aproveita, já garante. As peças estão na promoção. O kit completo na promoção. E além disso, tem o saleirinho também. E o saleiro é bom que ele não tem nenhuma identificação. Tipo assim, ai, não tem nome. Sal, pimenta, não tem. Ele só tem o nome assim, hora do churrasco. Porque essa semana eu não pedi. Mas só tem o nome, hora do churrasco, sabe? Então você pode colocar o que você quiser ali dentro. Que também compõe o kitzinho aqui. Então você aí que não tem o seu kit churrasco, gosta de um churrasquinho, aproveita. As peças são escuras, né? Então assim, quando é uma peça mais clara, né? Aí coloca lá uma carne. A carne vai ter sangue, obviamente, né? Que não vai estar assada ainda. Então vai colocar aqui. Então não mancha, porque a peça já é escura. Então eu gostei muito dessa cor. Gostei muito, muito, muito. E decidi pegar um desse pra mim. E eu vou até pegar também outra tábua pra minha. Que eu tenho a minha preta. E eu vou pegar a azul pra combinar com esse kit aqui. Porém, a tábua essa semana também eu não pedi. Porque como eu pedi semana passada a tábua e a faca. Essa semana eu falei, eu não vou pedir, tá? Mas bora lá. Continuando aqui. Tava na oferta da hora. Apareceu na semana 29 pra mim. Na semana 30. Então eu consegui pegar quatro unidades. Uma já saiu como rifa. Duas foram vendidas. E eu só tenho uma dessa daqui. Que é o nosso pote térmico de um litro. Porém, um tá na rifa. Provavelmente sexta-feira ele vai sair. Aí já acaba os meus, tá? Gostei bastante. Quem me acompanha no Instagram viu, né? Que eu já postei ele lá no meu Instagram. Esse pote térmico aqui. Lindíssimo. Olha que coisa mais linda. Tem a capacidade de um litro. Nesse tom de verde. Lindo, lindo, lindo. Aqui a alcinha é de silicone. Tá vendo? Muito bonito, gente. Eu gostei super. Aí aqui, ó. Essa tampinha. Dá pra você colocar uma comidinha aqui também. Se você quiser. Olha que lindo. Gostei super, gente. Aí aqui é de rosca. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês outra coisa. Tá, ó. Aqui é de silicone. Tá vendo? Olha a alça aqui. Bem de pertinho pra vocês verem dentro como que é. Tá? E aqui essa partezinha é a tampinha de rosca, né? E aqui dentro, gente, temos aqui uma colher. Tá, ó. Aqui é a colherzinha. Que eu já vou pegar pra mostrar pra vocês, ó. Aqui é onde fica a colherzinha. E aqui tem um pininho que é pra sair. Acho que é... Eu esqueci. Eu tinha lido no manual. Acho que é a pressão. Eu acho que é isso, ó. Tá vendo? Aqui tá fechadinho. Deixa eu fechar aqui. É de silicone, ó. Tá? E aqui é a nossa colher. Deixa eu... Eu tô abrindo pro lado errado. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Opa, 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 opa. Ó. Tá vendo? Como que é aqui, ó. Ó. A colher, gente... Muito legal. Eu achei bem legal. Olha que linda. Linda, 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 linda. Aí, pra guardar, só arruma aqui. E arruma aqui. Bonitinho. Olha como ela fica. Encaixa aqui novamente. Olha só. E... Fecha. Rosquei aqui. Gente, eu achei muito legal. Muito legal mesmo. Rosquei aqui. Coloca a tampinha. E... Pronto, gente. Só transportar aí com o seu pote térmico aí de alimento com a capacidade de um litro, tá? Então, no momento, eu não tenho pra venda, né? Porque o único que eu tenho tá na rifa, né? Eu vendi dois, graças a Deus. Peguei quatro, vendi dois. E um foi pra rifa que já saiu. E o outro tá na rifa, né? Vamos ver se vai sair sexta-feira. Aqui, inclusive, quem quiser participar do meu grupo de rifas, tá? Eu tenho um grupo de rifas. Todas as minhas rifas são frete grátis para o ganhador. O ganhador não paga o frete de nenhuma rifa minha. Eu deixei o link do meu WhatsApp aqui na comunidade, tá? Ou me chama lá no WhatsApp, que é DD11-982-806568, pra participar do meu grupo de mídia. Do meu grupo de mídia, não. Do meu grupo de rifas, tá? Ou se quiser participar do meu grupo de mídia, eu só me chamar também, tá? E ele veio nessa caixinha aqui, gente, ó. Muito bem embaladinho, tá? E de pedido, gente, essa semana foi isso. As outras coisas ali é coisinha pequenininha repetida. E daí eu nem desembalei algumas outras coisinhas da oferta da hora também. Mas pouca coisa, nada de novidade. Vou mostrar o que eu peguei do Raul essa semana. Que eles liberaram, né? Os talheres pro Raul das Estrelas aí. Era dois por consultor. Eu acho que era só cinco estrelas. Consultor, cinco estrelas. Tenho disponível quem quiser, tá bom? Ó, os talheres da Tapoe aí, ó. Muito lindos. Muito lindos. Lindos, lindos, lindos. Então, eram duas caixinhas dessa, tá? Eu peguei já os dois porque eu estava sem talheres. E os meus talheres tinham acabado. Eu comprei sete na lojinha e acabou tudo. Acabou tudo. Foi muito rápido. Então, eu já tenho um na rifa essa semana, eu acho. E um tá de pronta entrega, caso alguém queira, tá? E também do Raul eu peguei essa super caixa aqui de 4.3 litros. Tenho duas unidades dela. Essa daqui vem com grade, não vai ao freezer, tá? Quem quiser, tenho duas unidades disponível. Eu acho que a minha é dessa cor. Ah, não. A minha acho que é um tonzinho de rosa mais clarinho. Deixa eu ver aqui. Ó. Vem com uma gradezinha. Essa peça, ela não é maleável, tá? Ela é mais rígida. E aqui, ó, pra você colocar legumes, folhas, frutas. Olha só. Tá? Então, tenho duas unidades dessa daqui disponível pra quem quiser. Com tampinha. A tampa não é transparente, mas a base tem uma leve transparência, tá? Ó. Tá vendo? A base tem uma transparênciazinha. Um visorzinho. Ó. Tá vendo? O negocinho caindo aqui. Pronto. Então, do Raul das Estrelas dessa semana, gente, só peguei isso. Porque só os talheres, né, meu amor? Já dava caríssimo aí. Mas, enfim. Vou mostrar pra vocês algumas... É... A atividade dessa... Desse meu segundo pedido. Que eu não vou lembrar o que era pago, o que não era, gente. Só vou mostrar as peças, tá? Porque não vou lembrar. No caso, vinha uma tote fresh dessa, de 4.4 litros, né? E a actualité de 10 litros. Eu não vou lembrar qual era o que... Se um era grátis ou os dois eram pagos. Eu não vou lembrar, tá? Mas, com o seu segundo pedido, era essas peças aqui que iria vir de incentivo. A actualité de 10 litros. A tampinha dela, gente. Olha que linda. Tenho disponível, tá? Olha que linda. A tampinha, ó. Bem brilhosinha. Com as florzinhas. 10 litros. E veio a tote fresh de 4.4 litros, tá? Então, provavelmente, aqui é o pedido de 7,69, tá? Olha só. Aí, como eu tenho aqui... Deixa eu separado. Pra mostrar pra vocês. A travessa. E a actualité oval, tá? A pequenininha de 650 ml, que era do mínimo, eu não tenho mais, tá, gente? Que eu coloquei na caixa de temeada. Tá? Então, não tenho mais aqui pra mostrar pra vocês. Olha só. Essa daqui é de 2 litros. Linha micro-ondas também. Lembrando que quando for levar o micro-ondas, tem que levar a tampa na transversal. Ou tira a tampa, tá? Atravessa oval, a actualité. E essa daqui também atravessa quadrada de 2.5 litros. Que é o mesmo formato da múltipla, porém não vem com o cisto, tá? Olha só que linda. Então, essas peças aqui eu tenho disponível pra venda. Pra quem se interessar. Caso alguém queira, tá? Olha só que linda. Que super combina aqui, né? Com a actualité. Opa. Que super combina aqui com a actualité de 10 litros. Olha só que lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. A cor é muito bonita. Muito bonita mesmo, tá? Então, gente. Essa semana foi isso, tá? Queria muito ter feito o abrir no caixa da primeira semana pra mostrar mais peças pra vocês. Mas, infelizmente, realmente não deu. Não deu. Não deu mesmo. No sábado, gente. Minha caixa primeira foi no domingo. No sábado, eu ainda tava embalando alguns prêmios. Só pra vocês terem noção. Porque eu tava esperando a minha caixa da primeira semana chegar. Que eu queria colocar algumas coisas. E no sábado, eu ainda tava montando prêmios. Então, assim, foi muito corrido. Minha caixa chegou na quinta. Aí, pra tirar foto, fazer vídeo lá pro grupo de mídia. Na sexta, era dia de atualizar pagamento de rifa. Abrir rifa. Passar frete. Embalar caixa. Separar pedido. Gente, não tinha como de forma alguma. Não tinha. Só se fosse três, né? Se fosse três, tinha dado. Mas, infelizmente, não deu. Tá? Então, é isso. Se gostou do vídeo, deixa o like. Comenta. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Quer ficar mais pertinho de mim? Me acompanha lá no Instagram. Que é arroba lana. Barreto 26. Oficial. Tá bom? Era isso. Beijão pra vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.